Oi, bom dia. Natal tá chegando e aí eu me lembro sempre daquela musiquinha de Natal da Simone, né? Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez, né? E aí, isso me remete ao quê? A oportunidades, né? Me remete a você realmente fazer algo por você, pela sua vida, né? É um questionamento, essa música ela tá te questionando, né? Já chegou o final do ano, já chegou Natal novamente, né? E o que você fez? O que você fez por você? O que você fez pela sua vida, né? Então, fica aí uma oportunidade de você recomeçar, né? Começar de zero no ano que vai se iniciar, né? Findando esse ano que foi pra muitos maravilhoso, pra outros nem tanto, mas pra quem conseguiu sobreviver, né? Mais um ano, né? Então, é Natal, né? Eu só tenho a desejar um Natal incrível, né? Com muitas realizações, com perdão familiar, né? Com muito amor, muito carinho pra vocês. E um próspero ano novo, tá? E o ano que vem, lembre-se de que você tem mais um ano aí, mais uma oportunidade pra você mudar a sua história, pra você mudar a sua vida e recomeçar.